Oi, palminha na sua xota, foguetã na sua xota Tu se desbraba na cama, eu quero ver isso agora Palminha na sua xota, foguetã na sua xota Aposta que é braba na cama, eu quero ver essa cena agora Vai, cê tá na piroca, vai, quica na piroca Passando a lingua na bucetinha pra depois dar uma pistolada Passando a lingua na bucetinha pra depois dar uma pistolada Vai, pau nessa safada, vai, pau nessa safada Vai, pau nessa safada, rola nessa danada Vai, pau nessa safada, é louquinha Vamos que vamos